Em campo, na terra, um time a se abraçar. No céu, estrelas coloridas. Parece comemoração e o jogo nem começou. Ainda bem, a festa foi melhor ainda. Mesmo porque, se o Brasil assustou primeiro, a Argentina colaborou em dramaticidade. A defesa falha. Romeu, não. Romeu tenta o chute e insiste, a Argentina bateu. Gol! Mas os brasileiros têm calma e um grande jogador. Cambiaço para o lado, bola para o alto, golaço de Alex. Gol! Chute de trajetória e dedicatórias certeiras. A noiva Daiane. Foi um gol muito importante e dediquei a ela aqui no estádio, mas agora após a partida também dedico a todo o grupo e principalmente a minha família que sempre esteve junto comigo. Alex tem mais presentes para distribuir. Dois minutos depois, o passe para Edu, o cruzamento para Ronaldinho Gaúcho e a virada. Vibração temporariamente suspensa. Na cobrança de falta de Riquelme, o erro de marcação deixa cambiaço livre para empatar. Gol! Mas o Brasil também usa a cabeça. De novo, a de Ronaldinho Gaúcho. Olha o gol! Gol! Agora, pode vibrar, pode até provocar. Gol! Gol! Só não pode cansar. No segundo tempo, Fabiano faz o estádio se erguer. E após a falta de Alessandria em Marcos Paulo, Ronaldinho Gaúcho faz o estádio estremecer. É o oitavo gol dele no pré-olímpico. Artilheiro e feliz. É ótimo fazer gol. Então espero continuar fazendo. Estou muito feliz com o que vem acontecendo. Só não comigo como com a nossa equipe. Espero que a nossa equipe continue crescendo na competição. Saviola ainda nos mostra a trave. Ainda mostra as travas da chuteira. Mas do ai de Fabiano, ao o de Alex, ao u de Varley, a certeza de que fomos mais felizes. E esses abraços podem se repetir amanhã com a vaga em Sidney assegurada. A classificação antecipada depende de um empate entre Argentina e Uruguai. E de o Brasil cumprir o seu papel, vencendo o Chile. Se assim for, a torcida, que já anda orgulhosa, cantará com muito mais amor. Uma boa tarde pra você. Uma boa tarde. Amém.